Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, ontem estive no município de São Bento, acompanhando o início das obras do programa Mais Asfalto, que chegou também àquela cidade. Simultaneamente, dezenas de municípios recebem intervenções do programa Mais Asfalto. É um programa importante no sentido da mobilidade urbana, do conforto das pessoas, da melhora da qualidade de vida. E cada vez que acompanho este programa na cidade, me deixa muito feliz ver a expressão das pessoas que, em alguns casos, já tinham até perdido a esperança de ter a sua rua asfaltada. Ontem, em São Bento, não foi diferente. Foi recebido pelo prefeito Luizinho Barros, por vereadores, secretários, por populares, todos satisfeitos com o serviço que estava começando. E começou exatamente pela avenida principal do comércio de São Bento. Além de facilitar o trânsito, diminuir a poeira, permite uma movimentação maior naquela que é uma das principais ruas para a movimentação do comércio do município de São Bento. Andamos lá, vimos a gratidão das pessoas por mais uma intervenção do governo do Estado, que, aliás, na terça-feira próxima, o governador Flávio Dino estará em São Bento, não só para vistoriar o Mais Asfalto, como para fazer várias inaugurações, dentre as quais a nova Delegacia de Polícia da cidade, a nova Sede do Destacamento da Polícia Militar, inaugurar o novo CRAS e também alguns sistemas de abastecimento d'água. Várias intervenções lá no município de São Bento, que, somadas às ações da Prefeitura, já vão melhorando a vida das pessoas. Ontem foi, realmente, um dia bastante produtivo, onde pude conviver com as pessoas e ver como ficam felizes quando sentem a ação presente do poder público, quer seja do poder público estadual ou do poder público municipal. Então, cumprimento o governador Flávio Dino e o secretário Cleiton Noleto, por mais essa intervenção, mais um município do Maranhão, recebendo intervenções positivas do governo do Estado. Muito obrigado.